Neste vídeo vamos ver então a adição de filtros e eu vou-vos mostrar duas formas de vocês poderem resolver o mesmo problema, com ou sem filtros, e quando eu designo por filtros, estou a utilizar uma linguagem muito própria, estou a dizer que vou passar para além do pedido com o respectivo endpoint, vou indicar mais algumas variáveis que me vão permitir perceber do lado da API que tipo de resposta é que eu quero, eu vou-vos mostrar duas formas de vocês poderem resolver isso, aliás eu fechei o vídeo anterior desta série referindo este aspecto. Vocês podem ter uma API com muitos endpoints, cada um deles responsável por apenas uma ação, e essa é uma técnica que é advogada por muitos programadores, que é uma função deve ser apenas responsável por uma determinada função, e termos então uma função que tem várias responsabilidades dentro de si. Mas vamos passar da teoria à prática para vocês verificarem. O que eu vou fazer aqui é obviamente abrir aqui novamente uma nova folder, neste caso vou duplicar da aula 15 para a aula 16, fazer as respectivas atualizações, que é importante porque vocês às vezes poderão estar a fazer as vossas experiências e estarem erradamente a fazer ligações a versões da API anteriores a este vídeo, e portanto vocês vão sempre aqui à app.inc.config e alteram para API, neste caso aula 16 API, ok? Agora sabemos que estamos a apontar para o sítio certo, e o que vai acontecer então aqui é o seguinte, bom, regressamos à nossa API e aqui no nosso método index, vocês podem verificar que todas as implementações que nós fizemos para trás agora começam a fazer sentido, nomeadamente a questão de adicionar parâmetros aqui à nossa API. Reparem que quando eu construí esta linha bastante complexa em termos de interpretação, eu estou aqui basicamente a criar uma instância da classe API Logic, que é esta classe que aqui está, e estou-lhe a dizer que quero enviar-lhe qual é o endpoint, e para além disso estou-lhe a passar uma série de parâmetros, entre os quais a realidade é esta, entre os quais vai também o endpoint. Mas nós vamos querer passar para aqui, filtros, por exemplo, vamos imaginar que aqui dentro da nossa API Logic, nós queríamos colocar aqui no Get All Clients, a possibilidade de ir buscar todos os clientes, independentemente de eles estarem eliminados ou não, ou então todos os clientes, mas apenas os que estão ativos, aqueles que não foram objeto de um soft delete. Para quem não está por dentro da designação do termo soft delete, basicamente é o quê? É quando nós, na estrutura da nossa tabela, temos uma coluna relacionada com salvar a data em que um determinado cliente foi eliminado, na prática não eliminamos fisicamente a linha da nossa tabela, mas por exemplo adicionamos aqui uma data. E o que é que isto vai permitir? Que nas nossas queries de SQL, nós possamos selecionar apenas os clientes que ainda não tenham sido eliminados. Então eu vou deixar já ficar aqui esta informação, eu tenho neste momento dois clientes, mas um deles foi eliminado, e portanto não deverá ser considerado para a listagem de clientes ativos. Obviamente que eu agora, através da API, posso querer ir buscar todos os clientes, ou então ir buscar apenas os clientes que não têm um deleted at. Como é que nós vamos proceder a essa alteração? Vamos fazer aqui um pequeno arranjo, que vocês vão perceber com bastante facilidade. Em vez de executarmos uma query aqui, nós vamos executar o resultado de uma string. Que a string nós vamos chamar-lhe aqui SQL, vai ser a nossa query de SQL, ela vai ser, por base, exatamente igual ao que nós temos aqui, selecionar todos os dados dos clientes. Ok? Eu vou, no entanto, agora condicionar o resto da minha query à existência de um determinado filtro. Eu vou-lhe chamar o onlyActive. Ok? Vamos então verificar aqui o seguinte. Se eu colocar, eu vou abrir aqui o meu Thunderbird, vou colocar aqui um aula 15, que eu vou passar aqui à aula 16. Imaginem que eu agora cria, eu vou aqui eliminar isto, vamos aqui fazer um delete, ok. Imaginem que eu agora cria, para além do endpoint, que já é uma variável, que eu chamei variável ou parâmetro, como vocês quiserem, eu adicionava ainda uma outra coisa, eu vou aqui eliminar este também, ok? E eu adicionava aqui outra coisa chamada onlyActive. Só ativos. E colocava-lhe aqui um valor booleano de true. Reparem que ele colocou ali essa informação. Se eu agora fizer aqui um send, ele vai-me dizer, há aqui qualquer coisa que não está bem, ok? É ainda aqui a escrita da nossa API. Ok? Então nós vamos aqui, reparem que temos aqui este erro. Eu vou aqui comentar este código, simplesmente para ficarmos sem erro nenhum. Então se eu regressar aqui novamente, e se eu executar isto, o que é que vai acontecer? Vocês continuam a ver o aparecimento dos dois clientes, mesmo este que tem aqui um deleted at. Então falta-nos resolver esta lógica de, se existir este filtro, ou este parâmetro, ou esta variável, porque ele tem aqui três nomes dentro do nosso sistema, e se ele for igual a verdadeiro, então significa que este cliente que aqui está, não deverá aparecer. Vamos então regressar aqui à nossa API logic, e vamos fazer o seguinte. Eu vou definir então a variável SQL, que é a nossa query, e vou-lhe dizer aqui que quero where1. Porquê que eu estou a definir ali o where1? Porque eu agora, se quiser adicionar vários filtros diferentes, eu apenas terei que concatenar, com esta nossa query inicial, a ligação and, ok? Então reparem, eu tenho aqui a minha query, que eu poderei agora, simplesmente passar para aqui desta forma, SQL, mas agora eu quero perguntar o seguinte, se existir nos parâmetros, que já estão automaticamente passados aqui para dentro, uma variável chamada onlyActive, isto é, check if onlyActive is exists, and is true. Porquê que eu estou a perguntar se ela existe, e se é verdadeira? Porque se ela não existir, ou se existir e for falsa, o que vai acontecer é que vai aparecer sempre a lista completa de clientes, mesmo aqueles que estão eliminados com soft delete. Então eu vou perguntar assim, primeiro, eu tenho que perguntar, if k exists, ok? Vou colocar aqui corretamente, senão não vai funcionar. If k exists, qual é a k? Aqui é o onlyActive. e onde é que ela vai ter que existir? No this params. Isto é, eu estou a perguntar se existir um parâmetro chamado onlyActive, eu vou perguntar agora, if this params de onlyActive. se ele for verdadeiro, que é o que eu estou a perguntar, não tenho que perguntar se é igual a true, eu estou a perguntar simplesmente se isto aqui for igual a true, eu vou fazer simplesmente o seguinte, sql, vou concatenar com ele, o and, reparem que eu deixei ficar já ali um espaço para ir fazendo estas concatenações, and deleted at is null. Ora, o que é que isto vai significar? Que se eu tiver então o parâmetro onlyActive e ele for igual a verdadeiro, é a mesma coisa que eu ter aqui igual a true, ok? Para facilitar a leitura, se vocês quiserem, eu vou acrescentar à minha query isto, isto é, vai buscar todos os clientes, todos os dados dos clientes todos, mas atenção, se tem aqui o onlyActive igual a true, só vais buscar aqueles que não foram objeto de um soft delete, e depois tem aqui a execução da minha query. Vamos verificar o que é que vai acontecer se eu agora chegar aqui e com esta informação que eu aqui tenho, reparem nos resultados, eu vou fazer aqui um send e reparem como já só aparece o cliente igual a 2. Ora, se eu for à minha base de dados e adicionar também aqui uma data de eliminação da IANA, significa que na prática eu tenho dois clientes registados no banco de dados, mas ambos estão inativos. Então, aqui o meu resultado vai ser este, reparem, eu não tenho clientes na minha base de dados. Há sucesso, porque o sistema foi ler corretamente ao banco de dados, mas não devolveu qualquer lista. Se eu mudar aqui para false, e se tem a executar novamente, o que é que vai acontecer? Reparem, temos aqui um problema. Porquê? Porque ele está dizendo, não, não, olha, é como se tu tivesse aqui colocado um onlyActive e o false seja o mesmo que true. Porquê que isto está a acontecer? Por uma circunstância muito simples. É que este true que nós estamos a receber aqui é um texto. Ora, sendo um texto, mesmo que eu coloque aqui um false, como nós não estamos a fazer uma transformação, uma conversão explícita, o que vai acontecer é que este false vai ser considerado como um texto, basicamente. Então, nós poderíamos fazer isto de várias formas, mas uma das formas mais simples é vocês dizerem, ok, o valor só pode ser igual a true ou a false como sendo um texto. Ok? Então, se eu colocar aqui true, o que vai acontecer é que eu vou voltar a ter o mesmo resultado, ok? Neste caso, não, porque eu tenho aqui false, vamos colocar aqui true, só os ativos, reparem, eu só tenho os ativos e se eu colocar aqui false, eu vou poder verificar que eu tenho aqui o meu resultado. Eu poderia muito bem chegar aqui à minha lógica e considerar que esta variável teria que ser analisada como se fosse um booleano, ok? Então, o que nós podemos fazer aqui para evitar esta circunstância é, ok, se existisse o only active e se nós agora formos avaliar ou filtrar esta variável analisando-a como se fosse um booleano e reparem como é que eu vou fazer, eu vou aqui comentar todo este código e vou colocá-lo aqui só para vocês verificarem. Vamos fazer o seguinte, if, e agora vamos colocar filter var, e o filter var nós vamos colocar aqui primeiro qual é a variável que queremos analisar e depois vamos colocar qual é a constante que nos vai indicar, é para ser tratada como uma variável booleana. Então eu vou colocar aqui o, neste caso, this params the only active e agora vou colocar aqui a seguir um filter var. Ora, o filter var eu vou colocar filter validate boolean boolean, ok? if filter var this params only active filter var validate boolean e aqui eu estou a perguntar igual a true ou igual a false, é a mesma coisa que colocar aqui igual a true, então eu vou poder fazer isto que aqui está, eu vou descomentar esta parte que aqui está, mas vou remover esta linha porque ela já está reescrita de uma forma mais correta, ok? Então eu já estou aqui a perguntar, olha, basicamente vai verificar aqui, falta-me aqui um, fechar aqui uma, um parênteses, ok? Ou então, neste caso, aqui, ah, ok, certo, o sistema tem sempre razão, falta isto, faltava uma chave. Então, neste caso, nós já estamos a validar o only active como se fosse uma variável booleana. Eu, obviamente, não necessito ter esta componente ali, mas vamos testar. Então, eu aqui vou chegar, eu tenho aqui false, vou ter este resultado, se eu colocar aqui igual a true, não vou ter resultado nenhum, ok? Então, já estamos a tratar estes valores como variáveis booleanas. Obviamente, se eu colocar aqui aaa e fazer aqui um send, o que é que ele vai considerar? Vai considerar como sendo falso, ok? Então, ele não consegue validar que no filter var esta variável tenha um valor booleano, que é o true ou false. Se eu colocar aqui true com maiúscula, eventualmente, nós vamos ter aqui o resultado esperado. Se eu colocar aqui false com maiúscula, vamos também ter o resultado esperado, mas se eu colocar aqui verdadeiro, obviamente, que verdadeiro, o que vai acontecer é que o filter var não vai conseguir perceber que eu estou a dizer que eu só quero os only actives, ok? e então vai mostrar todos. Bom, vamos aqui verificar que nada mudou relativamente à nossa aplicação de consumo, ok? Então, se eu for à minha aplicação de consumo, reparem que o pedido continua a ser feito da mesma forma, ok? Ele tem aqui get all clients e tem o get. Agora, o que é que nós temos que fazer para pedir apenas os clientes que estão ativos? Bom, eu vou aqui ativar um cliente, pelo menos aqui a Ana, vamos fazer aqui um insert nulo para ela ficar ativa, portanto, conseguimos perceber aqui no Thunder Client que se eu colocar aqui true só os ativos eu só vou ter a Ana, ok? Mas eu preciso replicar isto agora para a minha aplicação, cliente ou consumidora. Então, para isso, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou fechar aqui tudo, ok? É mais fácil assim para vocês não estarem confundidos entre o index da API e o index da aplicação. Aqui na minha aplicação, obviamente, eu já alterei ou atualizei para a aula 16, aqui no meu index o pedido vai ter que levar aqui o seguinte, reparem que a assinatura deste pedido ou deste construtor tem um terceiro parâmetro que é o variables e o variables é um array. Então, se eu colocar agora aqui only active e disser que o valor é igual a true, ok? Então, vamos testar aqui a nossa aplicação. Vamos aqui novamente ao n, na web localhost, vamos aqui à lição 16, vamos aqui ao app e reparem como só é apresentada a Ana. Sim, eu sei, pode parecer extraordinariamente complexo, mas o objetivo desta playlist não era ser uma simplificação. Eventualmente, iremos simplificar as coisas lá mais para a frente quando apresentarmos aqui a construção de APIs, mas a partir de pequenas frameworks que existem. No entanto, eu queria que vocês aproveitassem estas aulas não só para trabalhar este conceito da APIs, mas trabalhar também estas práticas de regras de negócio, de lógicas, de transformação de variáveis, de análises, etc. E, portanto, até da programação orientada a objetos. Tudo isto parece bastante complexo, mas, de facto, acreditem que se vocês dominarem toda esta linguagem que aqui estamos a escrever. Vocês estão muito à frente e muito preparados para poder exercer uma profissão na área do desenvolvimento web no que diz respeito ao PHP, independentemente de ser a criar APIs, trabalhar com frameworks ou qualquer outro tipo de função.